Um ponto de salida não conhece, mas também está em saque e crescimento e desenvolvimento do emprego não depende do seu jefe. Você tem uma mentalidade com um jefe que está se sentindo a mesmo menaça apontado, então se não tem que o emprego para formar e educar, não tem caso de errar o medo que pode reemplazar, o jefe, portanto, vai contribuir para participar do emprego e espaço para crescer. Um ponto de salida não conhece, mas é importante que o emprego pode crescer a base de sua capacidade e não a base da qual o seu superior está que pensa ou quer. A base de isso é que nós temos um departamento essencial de acordo com o outro. Nós estamos vendo uma organização do governo Buneiro que tem 400 mais trabalhadores públicos, e que praticamente no momento há de 470 trabalhadores que estão elaborados em aparato. A nossa opinião é que o aparelho, com o santo cidadão do emprego, onde o emprego não tem muita dúvida com o aparelho e com o governo. Por isso, nós estamos em acordo com o outro, quando nós estamos instalando um mede-segendschaps organo do governo Buneiro. Também é que o emprego não pode escolher um próprio representante, que está na mesa com o trabalho regularmente, para que eles formam liberar o trabalho, condicionar o departamento, condicionar o diretorado, e também com muita experiência de aparato em sua totalidade. E, por isso, nós estamos sentando na mesa para decidir, e não só dar uma opinião. A intenção é que nós temos um aparelho que está junto. Nós temos o jefe, o mandatário, o diretor, conjuntamente com o emprego não está responsável do serviço na comunidade. e também significa que o emprego não tem um bom trabalho. Nós simplesmente tomamos a ordem, mas também participamos na deliberação conjuntamente para dar um melhor serviço na comunidade. Nós queremos, ferventemente, que um emprego não está lá, que diz que aqui, com o governo, vai trabalhar, não vai fazer nada. Ao contrário, o trabalho vai trabalhar para dar um serviço. E agora, eu estou em acordo com a situação de laboral mesmo, quando o trabalho não tem um instrumento para dar um trabalho para dar um lugar. E, por isso, é importante para nós, para o emprego, ter um bom trabalho para o emprego no momento em que este ano tem mais espaço e conteúdo para o trabalho para o trabalho. Também, um ponto na mesa é que o emprego não tem um aparelho aqui. Portanto, você tem algo pequeno, não? É o jubileu que tem dois dias de período com o acordo que estava. Agora, eu vou chegar aos 35 anos do jubileu e aos 45 anos, o acordo eliminado no passado. Eu tenho acordo com que nós concordamos com o outro, quando nós re-instituímos com o jubileu. Agora, eu vou chegar aos 35 anos de serviço também e aos 45 anos de serviço. Mas agora, cada ano está conta, cada lustro está conta. Ojalá, quando eu possa chegar aos 45 anos de serviço com a minda. Então, hoje em dia, eu vou chegar aos 40 anos de serviço, eu vou chegar aos 40 anos de trabalho. e eu vou chegar aos 40 anos de serviço. E nós vamos valorar isso. Nós vamos ficar ao longo da organização. Nós vamos invertir na organização e nós vamos reconhecer. no momento que nós vamos fazer isso aqui. Então, agora eu vou chegar aos 40 anos de serviço.